Especial Oscar na Brasil Paralelo. Quais são os filmes que merecem ser vistos? Quais são os favoritos? Quais vocês devem fugir e não assistir de jeito nenhum? A gente se reuniu aqui na BP com o André Brandão. E aí, pessoal? Com o Henrique Galvão. Fala, pessoal. Lucas Ferrugem e outros convidados. E a gente vai dissecar o Oscar desse ano e contar por que o Oscar perdeu relevância, perdeu impacto e o que restou, digamos assim, para a cerimônia 2023. Então, toquem no link e participem do nosso especial Oscar.